Não gostou de andar em uma cidade aqui? Eu vou em uma cidade sozinha Sozinha? Não pai, vai sozinha não Eu e o Zaxo vai, quer comigo? Mas eu vou em outra Mas você conhece? Tem algum lugar? Sim, eu vou em outra cidade Mas você vai na captação É Mas vai sozinha? Não, mas vai sozinha não Eu e o Zaxo, mas você não quer ver o Zaxo viu? Vai Mas é lá na rua É lá na captação Lá na... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.